Ai, amiga, sabe, eu tô achando que eu e o Homem-Aranha, a gente tinha que ter um momento só nós dois, porque desde que a gente teve o nosso filho, o bebê-aranha, parece que as coisas ficaram um pouco mais... perderam um pouco o fogo, sabe? Ai, amiga, eu sei bem, depois que a gente teve aquele bebê Hulk, ai, o Hulk não para de sair com aquela peste daquele garoto e me esquece! Ai, o Homem-Aranha também, e tem toda aquela pressão para o garoto virar um Homem-Aranha melhor do que o pai, que ele tem aquela responsabilidade, e que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, e acaba que o Homem-Aranha, ele fica sempre querendo deixar o filho dele mais maluco com esse negócio! Ai, amiga, eu sei muito bem como funciona, ai, como eu queria, sei lá, dar uma mudança na minha vida! Ai, 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 minha cabeça, ai, eu queria, sei lá, eu acho que o Homem-Aranha tinha que chegar ali em mim e dar uma ideia da gente, talvez, tirar umas férias... Ah, 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 o Homem-Aranha! Oi, meu amor! Ai, o Homem-Aranha! Garotas, ah, Gwen, cadê você? Gwen, o que que tá acontecendo com você, meu amor? Eu estou aqui, amor, você não está me vendo? Você está cego? Ai, é que eu estou louco de paixão, era só uma cantada, yeah! Yeah, eu te amo, amor! Olha só, amor, eu estava conversando aqui com a She-Hulk sobre relacionamentos, o que que você veio falar comigo? Ah, ela estava conversando sobre relacionamentos, bop! Então, amor, é que na verdade eu queria sair com a She-Hulk! Você é burro, Homem-Aranha, eu que sou sua esposa! Homem-Aranha, você para com isso, você faz o meu, eu já pratico! Amor, você não me engana para trolar a gente, eu estou louco! Calma aí, você mora, puta! Ai, amor, não, não, não! Não, amor, tá bom, tá bom, tá bom! Eu queria sair com você, na verdade, amor, você não estava trolando o seu coraçãozinho! Mas e o nosso filho? O nosso filho vai ficar na casa de quem? E depois vai fugir, seu otário, entendeu? Agora! Agora! Homem-Aranha, você não está apressada? Parece que tem dois segundos toda hora! Amiga, eu ia falar para a gente deixar com essa... Amiga, desculpa por tudo, tá? Amiga, não liguei para isso, senão eu me arremia meio tarada! Ah, eu não quero saber! Ai, meu Deus, agora vai ser difícil! Fala, Maranhão, o que você quer? A gente pega aquele catiço e deixa do lado dela e sai correndo! Ah! O que você acha? Aí ela vai ter que cuidar dele, né, amor? É, porque ela não ia deixar uma criança inofensiva presa aqui na praia, sozinha! Ah, sei lá, chegou aqui a minha manuca! Olha, tem um peixe nadando na terra! Na terra, toma peixe mordido, otário! Olha, amor, já tem um jantar romântico para a gente! Ai, que delícia! Vamos botar para ferrar com esse peixe! Olha, seu ganadinho! Hoje eu tenho um peixinho assado, um salmãozinho, né? Sim! Tá, pega aí o sashimizinho! Pega aí o bebê-aranha, bota nas tuas costas e leva ali na... Ela chegou aqui, mas... Tá bom, deixa eu pegar aqui, ele está aqui atrás do helicóptero, pera aí! Ai, legal! Ai, eu acho que isso vai ser a melhor ideia! Deixa eu... Deixa eu dar uma de falsa aqui! Oi, amiga! Ai, então... Hoje é dia, né? Hoje a gente vai brincar para dedão! Tá, a gente vai ficar... Amiga, hoje é dia das meninas, né? Ai, hoje é dia das meninas no shopping! Comprar a camisa da Gucci no cartão do marido! Ai, como eu adoro ser mulher! Vou comprar um monte de roupa do shopping com o carro do meu marido e no final ele que vai ter que pagar aquele otário que trabalha o dia inteiro! E aí depois eu ainda falo que homem não presta, amiga! Ai, amiga, você é demais, tá? Sim, você que é! Ai, você também está verde, mais que tudo! Ai, amor! Ai, está chegando aquele teu marido! Amor, amor, amor! Cheguei, 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 cheguei! Vai ter bebê-aranha! Eu vou jogar o catice bem aqui, ó! Na frente dela, quer ver? Ele está vindo com a teia! Eu peguei e joguei a teia nele e agora vai aparecer do nada aqui, viu? Vai, amor! Lança a teia! Tchum! Chihuk, soltário! Fica por aí com esse moleque! Que é madinhoso! Corre, corre, corre! Olha aí, amor! Dei! Yes, amor! Conseguimos sair! Isso, pega o carro aqui, amor! E vamos passar! Cadê? Pega, pega, pega! Tira o Tia Meio daí de dentro! Sai do Tia Meio! Vai, mamãe! Sai, 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 sai! Vai, cara, mano! Yes! Vamos perder a fuga! E agora vamos continuar em casal enquanto a Chihuk cuida do nosso filho! Yes! Ai, meu Deus! Isso parece muito antiético, mas que coisa errada que eles dois fizeram! Agora a Chihuk vai ter que se virar com o bebê-aranha e eu fiquei sabendo que ele vai acabar fugindo da casa dela! Mamãe! Ai, nossa! Você vai cuidar de mim agora? Ai, peraí que eu tava tirando uma coisa do meu pé! Fez um calo de tantos ateiros, opaga! Ai, meu Deus! Olha só! Ai! Olha só! Não acredita com você aqui, não! Mas eles deixaram a gente juntos, então você vai ter que me levar pra sua casa e cuidar de mim como se fosse seu filho! Ai, meu Deus! Não acredito! Garota, você não quer, sei lá, ir brincar no parquinho? Achei que você ia estar super irritada com o meu pai e com a minha mãe, mas parece que você levou tudo muito na boa! E eu tô levando na porra porque eu quero bater a postura porque eu tô fazendo psicólogo! E aqui, ó, o que eu tô falando pra ele, peraí, 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 peraí! Não, eu vou te dar leitinho, isso! O que é? Eu quero leitinho, mamãe, com leite frio! Sabe, sabe aqui! Eu tô com fome, eu quero mingau, mingau! A gente vai direto pra casa pra você ter um mingauzinho que você quer! Ai, tá bom, mamãe! Eu vou te dar o gagal! O meu pai, o meu pai, minha mãe me abandonou! Tô muito chateada! Ah, te abandonou, cala a boca, cala a boca! Ai, é por causa de umas mães assim que as crianças ficam contraídas! Ah, tudo é culpa da mãe! Ficou nove meses na minha barriga, agora eu vou ter que aguentar! Ô, mamãe, você deixou assistir qualquer coisa que eu quiser! Sim, com certeza! Ai! Ai, meu Deus! Ô, mamãe, meu pai, meu pai comprou uma TV Box lá pra casa dele e tem um canal X Channel! Tem senha pra entrar nesse canal! Eu sempre fico querendo entrar, mas eu nunca consigo! Você pode me ajudar? Eu posso, ó! Vou te mostrar aqui o X Channel! Ai, meu Deus! É um canal de desenhos infantis que eu adoro! Sim, tem a Ravena, tem também a Arlequina aqui, ó! Vem cá! Não, não quero ver isso! Ai! Olha ali, olha ali! Tem um cara na nossa casa! Toma aqui, é sério! Toma aqui, é sério! Tem um cara na sua casa, mamãe! Toma! Matei ele, mamãe! Tem um cara na Arlequina aqui! Mamãe, matei ele, mamãe! Mamãe! Ah, meu Deus! Eu tô sentindo lá, pai! Toma! Mamãe, eu matei o cara que tava aqui nessa... Mamãe, você não apareceu na Hulk BR! Parou com essa bobeira! Olha só! Matei esse que começa! Esse que começa eu que sou ocupada! Pronto, matei o invasor da sua casa, invasora! Meu Deus, você não devia ter mandado ele, não! Ele era meu amigo! O professor de yoga! Ele era o professor de yoga? Parado! Não! Ai, meu Deus! Isso vai ser uma peste, garoto! Vamos agora pra dentro de casa pra você ver o X-Channel! Ah, não quero, não! Olha só! Quer saber o que eu vou fazer agora, mamãe? Ah, não! Olha o meu carro novo! Você tem muito cuidado! Deixa eu abrir aqui aí! Deixa eu abrir aqui a porta pra você ver! Toma! É um beijo! Eu odeio você, mamãe! Eu vou fugir da sua casa agora! Eu vou embora! Tchau! Não deram o medido! Acho que a nossa não deram o medido! É, parece que o bebê-aranha fugiu da casa da mulher Hulk e agora ele vai ficar livre no mundo! Livre, leve e solto! E abandonado também! Eu espero que vocês tenham se divertido! Vai deixando seu joinha, se inscreve e até a próxima, gente! Tchau!